Sintam-se todos bem-vindos a mais um podcast Quebrando o Tabu, dando voz a quem não tem voz, agradecendo antecipadamente a todos vocês que vêm nos prestigiando nas redes sociais, inscritos lá no nosso canal do YouTube, tem nos prestigiado também lá no Instagram, no Facebook, nossos agradecimentos. E hoje nós temos a honra de estar conosco aqui nesse belíssimo episódio do podcast, nosso amigo Seu Juscelio, até porque esse dia nós estávamos juntos já aqui no nosso estúdio, mas estávamos conversando, trocando algumas ideias, falando sobre empreendedorismo, falando sobre projetos, empreendimentos e hoje ele se sentiu mais confortável e achou por bem de gravar na data de hoje. Então hoje nós temos essa grande honra de recebê-lo. Seu Juscelio, muito obrigado pelo prestígio, estamos extremamente lisonjeados com a presença do senhor e hoje é o dia que nós vamos bater aquele papo, né, Seu Juscelio, o senhor falou da fundação da empresa, desse meio século de constituição da empresa na cidade de Arapiraca, enfim, expandindo o trabalho do senhor para toda a Lagoza. Seu Juscelio, fique à vontade, muito obrigado pelo prestígio. Humberto, primeiro eu quero agradecer, né, por estar participando aqui desse Quebrando o Tabu, é uma honra muito grande e, roças que você está dando às pessoas que não tem, eu acho que é um trabalho muito bacana, um trabalho que todos têm que prestigiar, né, quem estava falando sobre isso e futuramente até você reunir o pessoal que estão trabalhando aqui, né, que já participaram com você. Mas vamos falar, vamos falar uma coisa, um pouco que eu sei, né, que eu sei de qualquer coisa que eu me engano, um pouco que eu vou tentar aqui, né, falar da minha trajetória de vida, enfim. Que é bastante louvável, né, Seu Juscelio, diga-se de passagem, estávamos conversando nos bastidores. Então, assim, Seu Juscelio, para iniciarmos o nosso bate-papo, que é um baita de um episódio, a fundação, como tudo começou, se o senhor sempre gostou, porque assim, às vezes, muitas pessoas, elas empreendem porque já trabalharam no segmento, ou já tiveram parentes no segmento, enfim, como tudo começou para que o senhor despertasse essa vontade de empreender? Isso vem da família, né, meu pai é macineiro, meu pai ali na Rua Duque de Caxias, né, e desde de oito anos que eu trabalho, ele tem um trabalho belíssimo, que fazia uma copo lá, e quem me conhece ali na Rua Duque, sabe, muita gente trabalhou com ele, e eu aprendi logo, Seu Juscelio, com o meu pai, né, eu agradeço muito ao seu Aguinaldo. Eu cheguei para ele, até foi uma surpresa para ele, isso foi interessante, que eu disse, pai, eu quero, eu quero, eu quero trabalhar para mim, aí ele chegou e disse, mas tomou aquele sujo? Aquele sujo, eu disse, por que, meu filho? Aqui não é tudo certo, rapaz, é, mas somos em dez, eu quero desenvolver um trabalho para mim. E aí foi onde começou a JF Móveis, né, aí eu comecei com duas máquinas pequenininhas, e quem conhece, quem me conhece, sabe que teve muita luta, não sabe, trabalho com o Neste, até hoje eu luto, né, na minha vida, não é? Perfeito, também. Diga-se de passagem, Seu Juscelio, para todos os empreendedores que estão nos prestigiando, para todas as classes em sua exceção, são meio século, Seu Juscelio, então assim, muito trabalho na cidade de Arapiraca. É, eu tenho 62 anos, e meio século é porque eu comecei a trabalhar com oito anos, né? Perfeito, agora. Quem me conhece, sabe que eu trabalhei ali na beira da linha, que é na Camilo Collier, fazendo ovo popular, mandei feiras, sabe? Eu deixei assim, na época da minha juventude mesmo, tinha tanto convite para aniversário, casamento, e quando surgia no sábado, eu tinha que ir para a feira de São Sebastião, para cumprir aqueles compromissos que você só cresce se tiver um pouco de sacrifício. Parabéns, inclusive, pelo belíssimo empreendimento que o senhor proporciona a todos nós, a Arapiraquense, a todo o estado de Alagoas, mas foi um trabalho árduo. Quer dizer, desde oito anos que o senhor vem nessa batalha, vem batalhando, persistindo, lutando. Então, muitas pessoas acham que para empreender, ou para empreenderem, é sair do anonimato e rapidamente lograr êxito. Mas não é bem assim, na verdade, senhor, você tem que ter muita sabedoria, né? Perfeito. Ser muito econômico também. Porque não é só assim, para você crescer, você tem que economizar muito, sabendo o que é que está fazendo. E tem as percas e ganho, porque não é só você ganhar também, não. Eu tiro meus problemas também. Eu falo sempre isso. Eu tenho até uma história interessante, que eu tive a oportunidade de falar isso. quando alguém pergunta isso, eu falo com a maior graça que o Zé Alexandre é um cara que eu admiro muito aqui em Arapiraquense. Perfeito, perfeito. Não só o Zé Alexandre, mas tanto empresários que vieram lá de baixo. História de pessoas bonitas. Bonitas, honestas, pessoas que trabalharam. Não é só o Zé Alexandre, tem o Zé Livinho, sabe? Perfeito, perfeito. É uma pessoa formidável também, sabe? E se eu for citar o nome daqui, são vários. São vários, né? São vários, né? No setor de fumo aqui, que começaram de baixo e Arapiraquense cresceu, sabe? Dessa forma maravilhosa, com o empenho desse pessoal que sempre trabalhou e sabe, sabe trabalhar e sabe, assim, valorizar aquilo porque começou de baixo. Perfeitamente. Hoje, o senhor encontra-se em um momento, de acordo com os esforços do senhor, de acordo com toda a metodologia de trabalho, de honestidade, de perseverança, de garra, de muita fé em Deus. Para você e todos que estão nos prestigiando nesse exato momento, esse belíssimo episódio, nós estamos com o senhor Jossélio Ferreira. Inclusive, uma ressalva muito importante. Vamos abrir um parêntese aqui. Muitas pessoas, inclusive vocês que estão nos prestigiando, olha, a marca, a logo JF significa Jossélio Ferreira. Fiquei sabendo agora. O senhor Jossélio é uma pessoa inovador, empreendedor, acabou de proporcionar a todos nós, agrestinos, a todos nós, arapiraquenses, a todos nós, alagoanos, uma belíssima estrutura, diga-se de passagem. Nós ficamos muito felizes. Eu fico muito feliz, senhor Jossélio, por estar de frente de uma pessoa tão sensata, uma pessoa tão do bem, honesta, verdadeiro e, acima de tudo, muito humilde. Porque, obviamente, todos nós sabemos da grandeza que é o empreendimento do senhor, obviamente. Não desfazendo, senhor Jossélio, como o senhor disse, muito importante, sabe as palavras, não pisar em ninguém. A perseverança atrelada à fé, ela é muito importante. Mas, hoje, existe uma visibilidade totalmente diferente do empreendimento que o senhor proporciona aos clientes do senhor. Isso pensando no arapiraquense, no alagoano, como o senhor acabou de citar, pensando em dar qualidade melhor aos seus clientes. Então, é louvável tudo isso que o senhor tem proporcionado para todos nós. Então, meus parabéns mais uma vez. Senhor Jossélio, o senhor iniciou a empresa, sempre foi ali onde é hoje, nas imediações ali do São Luís, do bairro São Luís. Como tudo, onde foi o primeiro empreendimento do senhor? Qual foi a logística? Eu já falei anteriormente que, assim, eu comecei mesmo ali na Camilo Collier. Certo. Começou com... Antes mesmo, no começo mesmo, foi na Rua Estudante, você deveria ter aluguel com um senhor que tinha um salão, que não era tão grande, mas não estava ocupando todo. E, naquela época, assim, você começando, tudo é difícil. Difícil, difícil. Aí, eu comecei lá na Rua Estudante, né? Perfeito. Aí, passei seis meses lá e depois aluguei o salão maiorzinho na Camilo Collier, que é na beira da linha, ali perto da Fumageira. Perfeito, perfeito. Ali foi onde começou, né? Onde começou. Aí, depois, eu comprei um terreno ali na... Aliás, na Avenida Governador Muniz Falcão. Perfeito. Era um lotinhamento ali do Jovelino, Abterra, sabe? Ele abriu esse... Não é bem um condomínio, foi um residencial, né? Certo. E vários lotes. Aí, eu comecei, como era ali na principal... Perfeito. Eu comprei três lotes e reservei mais três. Perfeito. E teve um grande amigo meu, assim, que ele trabalhava lá. Eu nem podia comprar os três, mas ele reservou outros três. Perfeito, perfeito. É uma história interessante. Quando você tem aqui, no tempo de Deus, quando você tem que ter aqui, parece que as coisas... Elas se encaixam naturalmente, né? Naturalmente. Claro, com o seu empenho, né? Perfeito, perfeito. Não é nada de graça também. Você tem que se empenhar também para as coisas acontecer. Enfim, aí eu comprei três lotes, o cara reservou três. E teve outras pessoas que compararam ao redor e não podia pagar. Se apertava, aí eu fui adquirindo aos poucos e ali eu consegui fazer 22 lotes. Perfeito. Sempre com a... Quase uma quadra, né? Quase uma quadra. Onde se encontra a JF Móvel. Perfeito. Sempre numa mente empreendedora, né? Sempre pensando em... Claro, sabe? Se você tem um espaço pequeno, você fica ali meio pequeno, né? Se você tem um espaço grande, você tem como... Claro, claro, perfeitamente. Aí a JF começou assim. Hoje é muito dinâmico, né? O mercado. Se você não estiver inovando, pensar lá na frente, assim, e pedir a orientação de Deus para... É verdade. É, porque tudo também está... Eu acho que o ser humano está marcado para muita coisa quando você... Não é que eu tenha esse sucesso todo, mas agradeço a Deus o pouco que eu tenho, sabe? Perfeito. E sempre digo. Agora você tem que se atirar, porque... Tem que arriscar. Tem que arriscar. Se você for medroso, você não vai para lugar nenhum. Não vai. Fica sempre para trás, né? Fica naquele... Em cima do muro, aquele verdadeiro em cima do muro, né? Pode, pode. Você tem que ser atirado, sabe? Com responsabilidade, sabendo que você comprar e vender, sabe? Você não vai quebrar. Perfeito. Se você compra uma coisa que você vai vender, sabe? Você empatando, mas você não... Agora, se entrar na vaidade para comprar aquilo desnecessário, aí fica difícil. Fica difícil, né? Senhor José, eu tenho muito... Eu tenho uma dúvida pessoal. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos acompanhando, hoje o senhor veio de... Já veio entrelaçado na vida de empreendedor. O senhor é filho de um empreendedor, né? Que, diga-se de passagem, iniciou esse projeto. O senhor optou em tomar as decisões próprias, ou seja, de forma individualizada. O senhor seguia a carreira, digamos, solo, né? Graças a Deus, alcançou o objetivo que o senhor sempre se dedicou a obter. O senhor, hoje, o senhor, desde a cadeira até uma mesa, todo aquele processo, aquela matéria-prima, o senhor, bota a mão na massa ainda, deixou para trás um pouquinho? Porque, estou perguntando, porque eu presenciei um pedaço no Instagram do senhor, nas redes sociais do senhor, o senhor falando sobre o banquinho, né? Que as pessoas perguntaram que quando o senhor está estressado, o senhor vai recorrer ao banco. E muitas pessoas acham que é o banco ou instituição bancária. E aí, eu vejo o senhor sentando e começando a produzir. Me diz aí essa dinâmica do senhor. Assim, você que tem comércio, sabe, e é pura verdade, você passa por situações boas, situações, né, favoráveis, situações desfavoráveis e eu não sou diferente de correr. Eu passei várias situações difíceis, né? Mercado, aí você, sabe, você sempre empreendendo, é uma coisa, é outra, sabe? E ali não vai, você dá uma recuada. Mas quando eu passo, mais ou menos, respondendo a sua pergunta, interessante. Eu tenho uns colegas que eu disse, rapaz, já passei várias dificuldades. Perfeito. E eu me recurro ao banco. Ao banco. Aí o cara diz, poxa, é a caixa econômica que eu ganho no Brasil? Mas não, o banco que eu falo é uma bancada que eu tenho, aí eu vou fazer minhas criações. Perfeito. Porque assim, modesta parte eu tenho, desde de novembro que eu mexo com essa prática de fazer móveis. Perfeito. E está internaçado aqui no meu sangue, assim, que até eu conto também que meu avô era um artesão, que ele fazia aquelas coronhas de espingarda. E me ajudou muito, porque você pega um pedaço de madeira, você consegue fazer uma obra de arte, uma cadeira bem feita e agrega valor, e aí você vai saindo. Perfeitamente. E eu saí de muitas situações embaraçosas da minha vida com a minha própria arte. Perfeitamente. E não trabalhar, botando a mão na massa. Perfeitamente. Nas situações mais confortáveis, eu dava uma relaxada. Perfeito. A coisa pegava... O senhor mesmo ia lá e... Não, eu sou macineiro. E hoje eu trabalho, sabe? Perfeitamente. Tenho o maior orgulho dele. Eu estou até mostrando esse cara que eu fiz na loja lá, eu e os meus colaboradores também. Perfeitamente. Mas é uma coisa linda, eu mesmo olho para ela e fico me pegando assim, pô, tem coisa bacana. Perfeito. E o bonito, e o bonito, seu Juscelio, dessa conversação, desse bate-papo, é que muitos empreendedores, talvez, na sua essência, eles colocavam na prática e por algum motivo empreendem em outras coisas, pegaram, se atraíram em outros tipos de diversidade de trabalho. Mas o senhor ainda continua, em um momento, digamos assim, oportuno. O senhor vai lá, cria uma arte, faz uma coisinha, faz outra. E eu percebo-se que, no olhar do senhor, o senhor se sente muito orgulho e se sente, obviamente, muito prestigiado em olhar as próprias artes feitas pela mão do senhor. É, eu tenho... assim, você tem que... você fazendo o que gosta é muito bom, né? É bom. Eu acho que o sucesso de qualquer pessoa é você se encontrar naquilo que você gosta de fazer. Isso aí é maravilhoso. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade até de fazer um curso superior, de me formar, sabe? Não que o meu pai, na época, não tinha essas condições todas, mas eu não cheguei a esse... Porque eu abracei a profissão, né? Perfeito, perfeito. E cada um tem suas escolhas, né? Claro, claro. Entendeu? Perfeitamente. Mas eu me sinto muito realizado naquilo. E até hoje, trabalho, sabe? E para mim, é uma diversão. Uma diversão imensa, eu fazia minhas obras de arte, né? Perfeito. A pessoa é quem fala, eu não... E o bonito, e o bonito que o senhor, vamos dizer, brinca de empreender. E o mais importante desse episódio, entre outras coisas que nós vamos ainda pautar, é a opção pela arte de empreender. Porque outrora, lá atrás, o senhor poderia ter feito outras coisas, né? Não fazer uma coisa, fazer outra, não. Mas o senhor, como o senhor disse, desde o avô do senhor, dos avós, dos avós, avô, avó, do senhor, veio do pai. Então, assim, foi uma genética hereditária a arte de empreender na vida de vocês. Então, hoje, a constituição da empresa, além do empreendimento em si físico, mais por trás existe aquela vontade de empreender, aquele amor pelo que faz. Isso é muito importante, senhor Juscelio, porque alguns empreendedores, eles empreendem no intuito do resultado financeiro. Ah, eu vou vender esse copo aqui porque ele vai me dar uma rentabilidade positiva. Mas, nesse caso, o senhor e muitos empreendedores que aqui passaram ainda estão por vir, é a vontade de empreender, o amor pela arte, isso aí é louvável, né? O senhor hoje, então, não se vê, não se enxerga fazendo outra coisa. Não, eu... é o que eu sei fazer, né? Eu sei, e bacana é isso, porque tantas pessoas aí que querem ter uma profissão e não teve a oportunidade de aprender ou passam por uma situação difícil, né? E eu, graças a Deus, assim, amo a minha profissão, gosto dela e, sabe, incentivo até outras pessoas também a aprender qualquer... É qualquer arte, não é só ser macedeiro, é um perdeiro, é um profissional que zera pelo que faz, sabe? Porque isso também é uma grandeza, né? Perfeito. Porque toda profissão, você... eu sempre falo isso, todos nós somos importantes naquilo que faz, né? Você no seu trabalho, no meu trabalho... Exatamente. Esse... o câmera aqui... O câmera aí, o aí... Fazendo o trabalho, para que isso aconteça... Exatamente. Eu acho que todo mundo... eu sempre prego isso, todos nós somos importantes, né? Portanto, você faça alguma coisa. Perfeito, perfeito. Eu não vou... eu não vou... é... 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 apoiar a pessoa que não quer fazer nada, quer fazer o mal, isso aí... tá longe de eu apoiar isso. Mas o... o trabalhador, a gente tem que ter um carinho muito grande, né? O cara que... imagina o cara cavar uma cacimba, tantas cacimbas que em Arapira que foi cavado, o cara que tá ali fazendo aquele trabalho, entendeu? Eu acho muito importante isso, eu acho louvável todas as profissões. Porque se todo mundo for advogado, você não vai constituir tua casa, se todo mundo for médico, não vai também... é... aí todo mundo vai adoecer, o cara ganha dinheiro. Exatamente, exatamente. É isso... é isso que... e assim, aí a minha profissão... a minha profissão eu gosto demais. E olha que até marginalizada, que em macineiro, eu sempre falo isso também, que tem algumas pessoas que é meio irresponsável, que pega dinheiro do cliente, me entrega peça... Exatamente, exatamente. Mas isso, cada um no seu quadrado e cada um na sua... Perfeitamente, Sr. Gisélio. E o bonito é o... isso aí, Sr. Gisélio, o senhor acabou de pautar, é o reconhecimento pela arte de empreender, seja qual a esfera, seja qual a profissão, seja qual for a atividade profissional, valorizar... valorizar-se e valorizar o próximo. Isso é muito importante, isso é bonito. Porque muitas das vezes exige em vários empreendimentos o ego. Eu sou fulano, esse cano não é igual a mim. E tem muito isso, né? Então, assim, a metodologia que o senhor aborda, que o senhor preza, que o senhor busca passar aqui pra gente, é muito importante isso pra todos aqueles que estão nos acompanhando. É a lealdade e, acima de tudo, o respeito pela arte de cada um empreender na sua essência. Isso é muito bonito, Sr. Gisélio. Sr. Gisélio. Os funcionários do senhor, hoje tem um baita de um mestre, um baita de um marceneiro empreendedor. Como é a dinâmica, Sr. Gisélio, internamente entre o senhor, os colaboradores? O senhor passa a essência da arte de empreender pra eles? Como é esse dinamismo interno? Eu tenho uma história engraçada. Muitos marceneiros passaram e hoje tem muitos até empresários que trabalham comigo. Perfeito. Olha que coisa bonita. Noel Moves. Noel Moves. Noel Moves. Noel Moves. A gente trabalhou 17 anos comigo. Foi mesmo. Hoje é meu amigo, sabe? A gente tem um respeito muito grande um pelo outro, sabe? Perfeito. Entendeu? Noel. E tem só... Uns cresceram, outros... Mas todos vivem por conta própria também, sabe? Perfeito. Perfeito. Se tá aqui, eu acho que eu não vou ficar até... O Noel que se destacou mais, né? Perfeito. Perfeito. Mas pronto, tem um cara também que já trabalhou comigo. É um cara bacana, um cara que hoje em Arapiraca, sabe? É o Erividos. 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 Quem é que não conhece, ele mora em uma loja dele próximo da minha. Perfeito. O cara que trabalhou comigo começou com 13 anos, sabe? Que história bonita. E aí tem um carinho muito grande por ele. E ele também tem um carinho muito grande assim por mim. Ele é uma pessoa quase da família. E tem outros, tem vários, sabe? Perfeito, perfeito. Uns num patamar mais elevado, outros, sabe? Perfeito. Mas foi uma escola aí. E hoje, até hoje, os caras aprendem, sabe? Começa lá e sai, termina, sabe? Tem o Rodrigo. O Rodrigo é meu parceiro. O Rodrigo era no setor de vendas, né? Perfeito. É um cara que trabalhou desde criança também, também. Tenho o maior carinho por ele, sabe? E hoje ele tem o seu próprio negócio, tá com a sua loja também, né? Rodrigo Rosa. Um cara que tem um carinho muito grande pra ele. Um filhão, sabe? Perfeito. E passou por a empresa, né? É bonito. É bonito. As portas abertas, uma coisa muito... Muito... Seu Juscelio, nos bastidores nós estávamos conversando e percebe-se, né? O senhor deixou bem claro nas primeiras falas que nós nos conhecemos, a importância da valorização e a confiabilidade que o senhor passa para as pessoas que querem alguma coisa. Quer dizer, a JF Móveis hoje, ela, além de uma empresa, né? A Grestina, além de ser uma empresa lagoana, ela proporcionou também a muitos colaboradores sucesso. É, é muito bonito isso. Quer dizer, então hoje as pessoas são gratas ao senhor Juscelio, são gratas a tudo que o senhor passou ali pra eles e eles decolaram também. Então, porque existem empreendimentos que existe aquela vaidade, eu não vou passar, né? Nós até citamos aqui episódios anteriores, eu não vou passar meu conhecimento porque senão o senhor Juscelio vai aprender. até nosso amigo Sandro, até um abraço pra ele, ele até fala em palavras dele que isso é bizarro, isso é desconexo. Eu ter conhecimento, não passar pro senhor Juscelio, não passar pro Ailton, isso é todo mundo ganhar. É como diz a palavra dele, palavras firmes e fortes. Eu tenho meu conhecimento, fico rico, passo meu conhecimento pro senhor pra ficar mais rico ainda, passo conhecimento pra o Ailton pra ele ficar ainda mais rico. Então, nós estamos vivenciando era de empreendedores que precisa se pensar dessa forma, não é verdade? E não regredir, nós temos que progredir, nós temos que abrir o nosso leque de conhecimento pra passar pras pessoas sem a vaidade, pra que elas possam pegar justamente essas referências que o senhor passou. Muito importante isso, senhor Juscelio. Pelo menos eu não sabia dessas belíssimas histórias do Noé, Noé Móveis, é verdade, muito importante isso. Bem-vindo, tem um menino agora que falei também, o Rodrigo, né? O Rodrigo também, perfeitamente. Com a loja dele. Perfeito. Senhor Juscelio, quando o senhor começou a produzir a materialidade dos primeiros móveis do senhor e hoje existe uma modernização muito grande na empresa do senhor, hoje tem a mesa, hoje tem a cadeira, hoje tem o sofá, hoje tem isso. Como foi que o senhor atrelou tudo isso em uma unificação pra poder propagar isso pra cidade de Arapiraca? É, você não se sentiu o cara, né? Perfeito. Quando você se sente só, eu sou, mas não, o Brasil é imenso, eu, além de eu fazer meu móvel, eu trabalho com algumas empresas de fora também. Eu revendo, sabe, eu revendo um móvel na loja, não é um trabalho só com o meu produto. Perfeito, perfeito. Eu trabalho, 30% do que eu faço, vendo na loja, tem uns 70% das empresas de fora. O Brasil é rico na fabricação de móveis. Perfeito, perfeito. Aí tem muitas indústrias do São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que a gente... Parceria sempre bem-vindo, né? Com certeza, sabe, eu não posso me dar o luxo de eu fabricar tudo pra atender uma demanda que tem aqui em Arapiraca, que as pessoas, Arapiraca é uma cidade maravilhosa, uma Arapiraca e um crescimento enorme, você tem que estar acompanhando isso. E você não pode se dar o luxo de sozinho fazer aquilo. Perfeito, perfeitamente. Pra você acompanhar, sabe, esse pouco de sucesso, você tem que também juntar as pessoas que estão fabricando coisas belas no Brasil, que é uma subidada da indústria, sabe, moveleira do Brasil. Tem muita coisa bonita que você tem que agregar. Perfeitamente, importantíssimo isso, porque muitas pessoas têm essa curiosidade, inclusive eu, né? Será que... Agora, eu queria que tu tocasse no assunto aqui sobre a mesquinheza do passar conhecimento, eu acho isso tão, 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 assim, tão baixo de qualquer ser humano, assim, tão falta de amor e de, assim, de ser honesto consigo mesmo, né? Perfeito. Porque se você passar conhecimento, é uma coisa tão... Bonita, digamos assim, né? É verdade, se eu sinto bem, a sua luz, você, ninguém tira, sabe? Entendeu? A sua luz, o seu talento é seu. Por exemplo, onde é que eu vou jogar igual o Neymar? É verdade. Quem joga igual é ele, ele, ele joga, é ele, sabe? Então, todo profissional que tem seu talento, que tem a sua sabedoria, tem o seu conhecimento, ele pode passar pra quem quer que seja, ele não vai tirar o brilho dele nunca, sabe? Aí, eu tô falando aqui, eu lembrei, porque eu, quando eu negociava na feira, fui feirante, fui feirante dos meus, dos meus 13 anos até os 27 anos. Perfeito. E pedi a Deus todo dia sair da feira, porque eu acordava 4 da manhã, na... Com o cedinho, né? Com o cedinho, e aquela coisa que, assim, tem uma coisa que eu fazia e não gostava, era ir pras feiras, isso aí eu, sempre eu falei isso, mas Deus me ajudou e eu saí. Perfeito. Mas na feira mesmo, eu comprava um material e eu lembro que eu descobri algum corte do material que você ia economizar alguma coisa. Perfeitamente. E eu passava aquele conhecimento que eu adquiri ali e passava pros meus concorrentes. Perfeito. Aí tem umas pessoas, tipo, sabe como é que tu faz isso? Cara, é teu concorrente. Eu disse, sabe, eu quero saber, eu quero que ele também se dê bem. Perfeito. E aí, você falando aquilo aí, eu lembrei. Perfeitamente. Isso você não diminui nunca, assim, o seu potencial, nunca. Pelo contrário, o senhor cresce ainda mais. E Deus existe. E Deus existe. Deus existe. A sua bondade, sabe, não é querer que você seja bonzinho, porque você procura, eu procuro ser justo, não é aquela bondade meia babaca, de jeito nenhum. Eu tenho o meu posicionamento, se a coisa é certa, eu tenho que ir pelo lado certo. Perfeito. Nada de querer passar o pé em ninguém. Perfeito, 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 perfeito. Isso é bom, senhor Juscelio, porque isso é bom, porque é verdadeiramente pensar no próximo. Essas atitudes, senhor Juscelio, isso é muito importante pra todos vocês que estão nos prestigiando, que estão acompanhando esse episódio. Nós estamos aqui com o diretor, senhor Juscelio, da empresa JF Móveis, passando várias dicas, várias sugestões, a fundação da empresa, como tudo começou. E o que eu não posso deixar de ressaltarmos aqui é a grandeza, a importância da vontade de o senhor ir ajudar o próximo. De o senhor enxergar que todos os empreendimentos são tão leais, são tão importantes quanto o do senhor. Isso é importante, senhor Juscelio. Talvez o senhor, por todas as experiências que o senhor adquiriu durante esses anos de empresas, esses longos anos de experiência que o senhor adquiriu na vida do senhor pessoal, o senhor ainda venha a se espantar. Mas existe ainda esse egoísmo arcaico, essa falta de amor ao próximo, de falar eu quero me enxergar e quero apagar, quero ofuscar o meu próximo. Existe ainda, lamentavelmente existe. Então, senhor Juscelio, parabéns, porque o senhor carrega isso da essência do senhor. Isso é de berço do senhor. Então, lá nos antecessuais já ensinavam o senhor essa forma de conduzir. E o senhor já carrega isso para os filhos do senhor, tenho certeza. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o senhor por nos proporcionar esse episódio, por nos proporcionar tantos conhecimentos importantíssimos que jamais poderemos deixar de pautarmos. É a humildade, fé em Deus, não pisar o próximo e outra, sempre permanecendo a humildade, sempre aparecendo Deus, sempre aparecendo Deus e a gente fica escondido atrás dele. E louvável o empreendimento do senhor, porque o segredo do sucesso é a humildade. E o senhor tem de sobra. Muito obrigado pelo episódio. Senhor Juscelio, tem muitas pessoas que estão ali começando, senhor Juscelio, a fazer ali uma cadeirinha, estão empreendendo aqueles pequenos ainda empreendedores, talvez invisíveis empreendedores, que começaram com o senhor lá atrás. E hoje estão acompanhando esse episódio, estão vendo o senhor por aqui. Qual é o conselho que o senhor tem para dar para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, senhor Juscelio? A palestra que a gente bate papo, a gente enfatizou muita coisa assim. Mas é isso, você não desistir do seu sonho. Você pensar alto, pensar alto, dizer, eu vou conseguir aquilo. E pega o chão, trabalhar, né? Porque todo mundo de lado e cima, às vezes só cai, de vez em quando, no avião que é triste, é um pouco de passarinho, né? Deus está aqui para ajudar todos nós, sabe? Sabe? Deus existe, sabe? Eu sempre digo, eu sou uma pessoa de pouquinha fé, mas eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus existe. E acredite, se você tiver fé, sabe? E pensar no seu potencial, você consegue. Perfeito. Eu tenho até uma experiência recente agora, que eu reformei a minha loja assim, e nunca dava, nunca dava, nunca dava, você nunca tinha condição de fazer e passando. Mas eu cheguei assim, disse, então tem que fazer isso aqui, tem que fazer. Me dividei um pouco, mas consegui. Perfeito. É você acreditar. Que vai dar certo e buscar, né? E buscar, agora tem que trabalhar. Perfeitamente. Não é se você pensar que vai cair assim de graça, não cai não, sabe? Tem que trabalhar, você tem que se esforçar o máximo, porque aí as coisas vão chegando e vai dar tudo certo. Perfeitamente. Então, é isso aí. A dica que deu aqui, que nos passou o seu Juscelio, da JF Móveis, né? Trazendo esse episódio, nos prestigiando aqui no podcast Quebrando o Tabu e empoderando verdadeiramente todos os empreendedores, toda a classe de empreendedores do Agreste, da capital do Agreste, que é a nossa Arapiraca e de toda a Lagoas. Então, para as suas recomendações finais. Mas antes de passar para o senhor Juscelio, as recomendações finais, vocês ficaram aí na ansiedade. Senhor Juscelio, para finalizarmos aqui, para passar as recomendações finais do senhor, só uma ressalva aqui. Hoje, senhor Juscelio, o senhor, os móveis do senhor hoje, o senhor trabalha só com o povo Arapiraquense, é para todo o Brasil, o senhor, existe uma expansão grande para as pessoas que estão nos prestigiando. Como seria esse dinamismo da questão de venda? É só para a Lagoas, é para todo o Brasil? Como é a JF Móveis que comporta hoje no mercado? É mais para a região, né? Não vou dizer que atinja assim. Agora tem algum lugar, o estado de Segipa, a gente vende alguma coisa, Pernambuco, Paraíba, mais uma vez, o forte mesmo é a nossa região, a Lagoas. Perfeito. A Lagoas. Agora, Pernambuco, a gente atinge bem ali, é Bom Conselho, Garanhões, né? Aí a gente atinge bem. Então, isso pode não é para outros estados, né? Mas o nosso foco mesmo é a Lagoas. É a Lagoas. Então, para vocês que tinham essa curiosidade, inclusive, para mim, antes de estar aqui com o senhor Juscelio, eu tive essa pergunta, me falaram se os móveis eram para todo o Brasil, então, especificamente para a nossa Lagoas, e está sendo expandido também para o nosso estado aqui, nosso vizinho, tanto Pernambuco como Sergipe. Senhor Juscelio, mais uma vez agradecendo esse belíssimo episódio, aprendemos muito com esse episódio, o senhor gostaríamos de passar mais umas duas horas conversando aqui, mas foi um baita de um episódio com muitas pautas relevantes, e agora aquelas recomendações finais para o senhor passar onde fica a localização do senhor, queira falar nas redes sociais do senhor, fique à vontade, caso queira mandar um abraço, um alô para o pessoal. Esse é o horário de o senhor vender o peixe do senhor sem pressa. Fique à vontade, meu amigo. Muito obrigado, viu? Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Que é uma do tabu. E para vender o meu peixe, assim, eu falo com meus clientes. É verdade. Vou me dirigir aos meus clientes, que vá ao JF Móveis, que você vai ver coisas maravilhosas lá, coisas belas e feitas por nós lá, né? Meus colaboradores e eu também botando a mão na massa. E coisas de fora, coisas belíssimas. E estão me esperando aí esse final de ano, assim, atendendo o possível, sabe? Toda a nossa clientela e fazer um convite que vá com essa nova JF Móveis, que é muito importante. Perfeitamente. É isso aí, senhor. Eu vendei meu peixe, né? Vendeu, 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 vendeu. E para todos vocês que estão nos acompanhando, passando aqui para parabenizar a todos vocês que se inscreveram lá no canal, nos prestigiaram nas redes sociais também. Continuem nos esforçando, que nós também nos esforçaremos para poder passar o melhor conteúdo para vocês. Nossos agradecimentos. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.